Olá a todos e todas, eu sou o professor Wilson Alviano, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estarei trabalhando com vocês a disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. Nesse trabalho, tenho orgulho e honra de participar em conjunto com meus colegas Marcos Neira e Mário Nunes. Hoje estaremos trabalhando a videoaula 8, Educação Física na área de Linguagens. O objetivo da videoaula de hoje será conhecer a epistemologia do Currículo Cultural da Educação Física. Lembro a todos e todas que não apenas a assistência à videoaula, mas também a leitura dos textos recomendados e também a participação na aula síncrona, remota, que acontece às quintas-feiras, às 19h30, são elementos fundamentais para o andamento do trabalho dessa disciplina. Bom pessoal, como dito, o trabalho de hoje tem como objetivo a compreensão da epistemologia do Currículo Cultural da Educação Física. Um dos pontos da compreensão do Currículo Cultural da Educação Física é a relação da cultura corporal como linguagem. Destaco aqui quatro autores e os conceitos de linguagem que, de certa maneira, são caros, são trabalhados pelo Currículo Cultural da Educação Física. Sassouli, Bartes, Stoate-Hall e Foucault. Sassouli, se discute a linguagem, Sassouli, como o Fernando Sassouli, ele discute a linguagem como um sistema, um conjunto que se organiza por elementos. É um conjunto que organiza os elementos e que esses elementos produzem a realidade. A realidade é constituída, ela constitui significados e a linguagem constitui representações. Então, a partir dessa compreensão de Sassouli, existe uma produção da realidade a partir da linguagem. Bartes aponta que a linguagem, a representação, sofre influência da ideologia. Existe uma enunciação moral e ética, uma enunciação que constitui uma, se coloca uma ideologia porque é uma constituição de um ideário de sociedade, um ideário de uma cultura, que ela é estruturada a partir dos conhecimentos produzidos e da história e vida. Estuat-Hall já aponta a linguagem como uma representação que está ligada a um sistema aberto, ligada às práticas sociais. Para Estuat-Hall, quando eu aponto que é um sistema aberto, para Estuat-Hall, os significantes estão sujeitos a diversos significados. Esses significados são constituídos a partir de diferentes perspectivas de grupos sociais ou de indivíduos ou de compreensões distintas ligadas a essas práticas. Então, os significantes podem se constituir de diversas maneiras a partir da forma como os diferentes grupos acessam esses significantes e como eles instituem os significados a esses significantes. Para Foucault, a linguagem opera através do discurso e o discurso acaba produzindo conhecimento através da linguagem e o discurso regula. Ele regula a realidade, ele regula as verdades. O discurso é uma forma de regulação das verdades dispostas. Estamos em cultura corporal, na perspectiva do Currículo Cultural da Educação Física. Estamos entendendo que as práticas corporais são produções discursivas. As práticas corporais são textos a serem compreendidos, a serem assimilados. As representações desses textos, elas não são fixas. Elas possuem representações que se modificam. Os seus significados deslizam, os seus significados se modificam. Exemplos que podem ser dados, como, por exemplo, o samba. O samba era visto como, a questão de um século atrás, era visto como uma prática de foras da lei, de pessoas vadias. E hoje é uma representação ligada à brasilidade. É um entendimento do que representa o que é ser brasileiro. O samba hoje, ele é aceito e é celebrado como uma representação do Brasil. Podemos entender também a capoeira, que era vista como uma prática também, de fora da lei. Foras da lei. E hoje, a capoeira, ela é uma prática que, apesar de ter restrições, especialmente restrições de cunho religioso, mas a capoeira, ela já tem uma aceitação e até uma aceitação em ambientes escolares. As escolas trabalham com capoeira e com práticas de capoeira. Quando falamos do currículo cultural e na perspectiva do currículo cultural, da cultura corporal e do currículo cultural, nós estamos discutindo, nós estamos apontando práticas corporais que elas trazem significados e que esses significados, eles são polissêmicos, eles são compreendidos de diversas maneiras e que, através do confronto, através da disputa entre diversas formas da significação para essas práticas corporais, se estabelece o diálogo em relação a elas e podemos compreendê-las, ou podemos compreender, ou modificar, ou ressignificar essas práticas. O currículo cultural, ele trabalha com a discussão dos diversos significados das práticas corporais. Por hora, cerramos, agradeço a todos e todas, espero que fiquem bem e até o nosso próximo encontro.